Quem será que sai hoje? Estela ou Kleber? Por aqui já saíram Caetano, Chayane, Bruno, Cris, Helena, Adriano. Quem será que sai hoje? Bom, vamos falar com o pessoal da casa. Estela, Kleber? Oi! Bom, a família da Estela. Olha lá. Olha aí, Estela. Tá vendo a sua família? Ih, minha mãe não tá achando a menor graça. Ih, dona Cléris não tá achando a menor graça. Pois é, vou sair. Vamos ver a família do Kleber se tá achando alguma graça. Aê! Qual é a história? O Mineiro. E o Mineiro? Ó, Bial. É. A Kleber. Todo mundo aqui. Aqui a torcida é pro Kleber. Não tem torcida da Estela, não? Tem, tem torcida da Estela também. Tô vendo. Ô, Bial. Oi, Kleber, pode falar. Queria ver meu pai aí, tem como ver ele. Ó, o seu pai não veio hoje. Ah, tá tudo bem. Tá, mas ele deve tá te vendo com certeza. Ok. Você que não vai vê-lo. Ok. Estela. Ah? Você, desde o início, na casa do Big Brother Brasil, você revelou uma pessoa amiga, solidária, né? Sempre que as pessoas tiveram uns maus pedaços, maus bocados, você ia lá, dava uma atenção, mas eu acho que terminou a sua estadia, né? Eu sei. Você foi eliminada com 85%. Você vai ali, é massacre. Puta que pariu. Se eu sair vaiada, Bial, eu não me pronuncio, hein? Olha, não tem essa de massacre, não, Estela. Olha. Todo mundo que tem popularidade tem também o outro lado. É, quero ver, hein? Bom, então prepare-se, pode se despedir, a gente tá esperando aqui fora. Óbvio que eu já sabia, você não viu a minha mãe? Gente. Fumar, gente, vamos. Ó, minha máscara. Estela, Estela. Peraí. Estela. Estela. Estela, Estela, Estela. Estela, 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 Estela.